Aí você procura a criança, acha que não está por ali em algum lugar, aí você não encontra a criança, aí você só descobre onde está a criança quando ela começa a tossir. E a criança está aqui. Ô! Ei! Ei! Bebê! Ei! É daí, filha. Está fazendo o que aí? Vem, vem cá, vem. Vem, filha. Filha! Maitê! Maitê! Ô, Maitê! Como você vai sair daí agora? Agora eu quero ver. Sem ficar estressada, hein? Se você entrou, você vai sair daí. Maitê! Filha! Filha, aqui, ó. Olha lá. Vem, mamãe! Ih, mamãe saiu. Tchau, mamãe! Tchau, mamãe! Mamãe saiu! Como é que você vai sair daí agora, filha? Ai, meu Deus do céu. Como você vai sair daí agora, menina? Ei! Ei! Cadê mamãe? Mamãe! Meu Deus, hein? Meu Deus! Oxa! Você vai parar embaixo, garoto? Hein? Mas, menina... Você é tão gostosa. Meu Deus, menina! Tudo bem com você? Tão bonito! Hum... Neném! É, neném! É, neninha! Se é a coisa mais fofa, hein? Tchau, 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 tchau. Quem é a linda ou na do papai? Quem é a menina linda ou na do papai? Quem é? Meu Deus! Que gueto mais gostoso, gente! Você é muito gostosa, sabia? Ai! Filha! Filha! Tchau, 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 tchau. Se é a coisa mais linda do mundo do papai, gente! Ai, meu Deus do céu! Oi! Oi! Eita, eita, eita! Você quer lanchar um pouquinho? Ele vai pra onde, gente? Vá! Hum? Eita, eita, eita! Ai, meu Deus. Ai, tu vai arrancar meu nariz fora, mais Deus. Ai, mais Deus. Tu vai arrancar meu nariz fora, menina. Meu Deus. Olha, você vai pra baixo de novo, né? Aqui, ó. Tchau. Cadê o papai? Achou. Cadê a Maite? Achou. Achou? Achou? Cadê o papai? Cadê o papai? Cadê o papai? Achou. Cadê a Maite? Cadê a Maite? Cadê a Maite? Cadê a Maite? Ai, meu Deus. Cadê essa gostosa? Cadê? Cadê a Maite? 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 Cadê a Maite?